Pukertov, um maravilhoso dia a todos, e hoje na porção da palavra Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria, provérbios 13 e 10 7 cores do arco, 7 notas musicais, 7 oceanos, 7 entradas espirituais do corpo, 7 dias da semana Número perfeito, sabedoria da natureza, mas muitos insistem em achar que a natureza veio do ser humano Buscamos a sabedoria de Adonai que se encontra em tudo e em todos Bendito seja o nome de Adonai que nos deu a sua livre escolha Em nome de Yeshua Hamashia, amém, amém, Shabbat Shalom